Você acompanha ao vivo aqui na TVNBR imagens da presidenta Dilma Rousseff chegando ao TSE para a cerimônia de diplomação. A cerimônia ao lado do vice-presidente Michel Temer, a presidenta e Michel Temer serão diplomados, uma etapa que é indispensável para que os candidatos possam tomar posse nos cargos. Aí ela sendo recebida pelo ministro Dias Toffoli, presidente do TSE. É por meio da diplomação que se confirma que o político escolhido pelo povo cumpriu todas as formalidades previstas na legislação eleitoral e está apto para exercer o cargo. Portanto, você acompanhou aí a chegada da presidenta Dilma Rousseff ao TSE para a cerimônia de diplomação que começa daqui a pouquinho. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.